O do Corinthians se concentra da intermediária pra trás. Vamos ouvir uma razão do jogo. A posição dele é normal, bateu pro gol. Olha a chance do Andrezinho, tira a Paulo André. O D'Alessandro, mais perto do Andrezinho. Arrisca pro gol e ela passou com o perigo. O D'Alessandro continuava pedindo bola. O Andrezinho é conhecido, bate bem nela. Tanto na bola parada, nas faltas, ó. Essa aí girou e bateu bem. O Caio, você diria que nesse momento é pressão, sufoco do Inter pra cima do Corinthians? Sim, o Inter tá melhor no jogo. O Inter tá levando mais perigo. Já criou duas, três chances claras de gol. Também estava lá dentro pra tirar o Jorge Henrique. Voltou no Kleber, faz o cruzamento pra área. Subiu e tocou de cabeça pro gol! Gol! Meio do Internacional! Tem o cruzamento do Kleber, o Ney aparece de trás. Chega na frente, chega antes do Fábio Santos. Se atira com consciência. Mergulha, toca de cabeça no cantinho. Pro fundo do gol! Ney, camisa 4, foi precisa com o Alessandro do Ney. Como foi preciso o cruzamento do Kleber. E eu tomo a fase pra dizer, que é um dos poucos times do Internacional que manda o lateral com mais cuidado pra sair. Olha o Alex. Sobra a bola, o juiz deu a falta. O juiz deu a falta do D'Alessandro. Dá cartão amarelo pro D'Alessandro. Vai ser expulso. É, já tem amarelo. Está expulso de campo D'Alessandro. Lela o segundo cartão amarelo. O vermelho. E está expulso de campo, Alessandro. Mais um desfalque do Internacional pro jogo contra o Atlético-Lianiense. Ele sai aplaudidíssimo pela torcida. Fez realmente um grande jogo, né? Tinha que ser expulso, tinha que tomar amarelo. Tio, ele deu o carrinho e pegou. Deu o carrinho, errou, chegou atrasado e pegou. Esse primeiro cartão foi por causa daquela reclamação do lance ali, daquele lema do Cliense, do Fábio Santos com o Oscar. Exatamente. Partiu Alex. Alex, não choverou. Bato direto pro gol! Gol! Alex, do Corinthians! O torcedor vermelho e branco está em silêncio, então você pode ouvir a comemoração do torcedor do Corinthians. E pangada do Alex! O Moriel, o Moriel parece não ter acreditado que ele ia tentar um tipo. Se eu não trocar dois jogadores da barreira, eu ia ver se eu tinha visto direito. Dois jogadores da barreira. O Alex pegou com uma felicidade rara de quem bate bem na bola. Mandou uma pedrada pro fundo do gol! Oi! Espera onde se levemente! Oh! Yeah! E aí? Obrigado.